Vários motoristas do aplicativo Urbano Norte de Pato Branco realizaram manifesto para protestar o que, segundo eles, seria uma conduta radical do proprietário da franquia na cidade. Os motoristas denunciam a cobrança de tarifas injustas e o desligamento unilateral em relação a todos que discordam das práticas de gestão aplicadas. O gestor da Urbano Norte, que é uma franqueada aqui em Pato Branco, ele vem com as taxas, aumentando as taxas e diminuindo o valor das corridas por KM. E, como você vê aqui, tem vários motoristas e os motoristas não estão satisfeitos com o que está acontecendo, porque todo mundo aqui, somos pais de família, trabalhamos, saímos no sol, na chuva e estamos aqui para trabalhar. Só que da forma que ele age, não está correto. A gente paga 440 reais por mês e mais 50 centavos por corrida finalizada, antigamente, que ele já aumentou para 65 centavos. Então, pagando esses 440 reais, você não recebe nada. Se você não colocasse crédito para poder receber corrida para trabalhar, você vai pagar os 440 reais e você não vai poder fazer corrida. E essa taxa por corrida, antigamente, não tinha. E essa decisão foi tomada pela plataforma sem consultação de nenhum motorista. Tudo o que está sendo feito da plataforma, as decisões, não é consultado nenhum motorista. O administrador da franquia Urbano Norte, em Pato Branco, Ala Moraes, falou sobre a posição da empresa em relação ao manifesto dos motoristas. Até o momento da paralisação, nós da Urbano Norte não ficamos sabendo de nada, não chegou até nós sobre o que se tratava as reivindicações. Reivindicações. Pessoas que não eram motoristas entraram em contato com a gente, informando, os motoristas estão em tal lugar, fazeram a reivindicação. Ali tudo bem. A gente usou a nossa plataforma para mandar mensagem para todos os motoristas, falando que a gente apoia qualquer tipo de reivindicações, desde que seja de forma coordenada e justa e sem prejudicar o passageiro e o motorista. Porém, alguns motoristas que estavam no local usou o aplicativo passageiro para fazer chamadas fakes, para atrapalhar os motoristas. Inclusive, estava chovendo ali, tinha bastante passageiro precisando de atendimento, fazendo com que atrapalhasse o atendimento da Urbano Norte. O que a gente fez? Por motivo de padrão Urbano Norte, a gente resolveu bloquear as contas desses motoristas que estavam no local. 15 motoristas que participaram do manifesto foram descredenciados pela franquia.